O Salmo começa dos versos 1 a 3 com uma súplica, diz assim, a ti Senhor eleva minha alma, Deus meu em ti confio, não sejam envergonhados nem exultem sobre mim os meus inimigos, com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. O que o salmista está dizendo aqui, é que ele ora ao Senhor, ele suplica ao Senhor em um momento de angústia, porque ele sabe que Deus é totalmente confiável, ele sabe que Deus é confiável, ele sabe que Deus não o envergonha, essa aqui é uma coisa bela para a gente aprender, tem crente que vive com medo de ser exposto com respeito às bobagens que faz, e a gente devia ter medo mesmo, quando a gente está em caminhos sem penitência, mas o Senhor não quer expor aqueles que de maneira contrita e arrependida se voltam a Ele, não é intento do Senhor, Ele não envergonha aqueles que são dEle, o prazer dEle é fazer os contritos e arrependidos se aproximarem dEle, então Ele diz assim, Senhor eu elevo a minha alma porque eu confio no Senhor, o Senhor não me envergonha, essa é uma oração muito bonita, porque a gente vai ver no Salmo aqui que Ele tem pecado, e pecado grande, olha o versículo 18, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados, olha o verso 11, por causa do teu nome Senhor perdoa a minha iniquidade que é grande, então o salmista está indo para o Senhor porque ele carece do Senhor, e ele sabe que o Senhor é confiável, como eu já disse antes, só os que confiam no Senhor, é que tem interesse em saber a sua vontade, e obter direção dEle, não a primeira palavra de encorajamento para você, se você se interessa nesse assunto, se você diz assim, pastor eu sempre anseio saber a vontade do Senhor, vou dizer para você, isso é um gosto de crente, tá, isso é um gosto de crente, crente é que quer saber a vontade do Senhor, é que quer conhecer a vontade do Senhor, primeira boa lição e encorajadora lição que a gente tira desse Salmo, mas sem entrar em muitos detalhes, eu disse que dos versos 15 em diante, Davi fala das perseguições, das aflições, versículo 20 ele fala, guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, verso 21, preserve minha sinceridade e a retidão, então assim, ele sabe que ele está em uma situação difícil, tem gente que quer ver ele destruído, tem gente que quer ver ele envergonhado, e ele suplica, Senhor livra-me dessa exposição pública, alguns intérpretes acham inclusive, que Davi talvez tenha escrito esse Salmo, na época do seu adultério com Batseba, é uma possibilidade, e que pessoas poderiam usar isso contra ele, mas observe, o fato dele estar sofrendo aflições, faz dele mais carente de proteção e direção divina, você já não percebeu na sua vida, que os momentos em que você ora melhor, é quando está doendo? não é? você ora melhor, isto é, Deus te quebra, aí você fala com ele do jeito que você tem que falar com ele sempre, então, a aflição, ela desperta em nós, um senso de dependência maior, entendeu? um senso de maior necessidade dele, é quando a gente está aflito, que a gente se preocupa mais em obter cuidados específicos do Senhor, direção do Senhor, Senhor me dirige os passos, me livra de cair no laço do enganador, me livra Senhor, me dirige, inclusive Jesus ensinou a gente a orar assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, olha o pedido por livramento, então, o salmista está orando assim, porque ele está aflito, e quando a gente está aflito, nós ficamos mais sensibilizados, no sentido de precisar mais do Senhor, essa é uma boa sensibilidade, a gente precisar do Senhor, a gente reconhecer que a gente carece mais dele, nos versos 4 e 5 a gente vê o que ele pede, qual é o cerne da sua súplica, verso 4 ele diz, faz-me Senhor conhecer os teus caminhos, e ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia, perceba que o foco do salmo está na súplica por direção, por isso que eu escolhi esse salmo, para falar dessa mensagem de hoje, porque o salmista quer direção, inclusive ele usa quatro verbos distintos no original, que visam se complementar, porque eles são praticamente sinônimos, e eles são usados pelo menos duas vezes cada, olha só, no versículo 4 ele fala, faz-me Senhor conhecer os teus caminhos, ele usa esse mesmo verso no versículo 14, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, o próximo verbo, no verso 4 diz, ensina-me as tuas veredas, ele vai repetir no versículo 5, ensina-me novamente, no versículo 9, ensina aos mansos o seu caminho, então tem a ver com guiar, ensinar, o outro verbo é guia, conduz, está no verso 5 e no verso 9, guia, guia Senhor, e o último verbo é instrui, traduzido por instrui, são quatro verbos diferentes no hebraico, mas eles são semelhantes, e eles ensinam uma coisa para a gente, eles revelam que instrução e direção estão muito ligados, Deus não dirige gente que não conhece a sua verdade, entende? Você não tem que pedir direção do Senhor sendo um ignorantão, a direção vem mediante instrução inclusive, porque esses verbos são citados de maneira complementar, o Senhor dirige, guia aqueles, conduz, aqueles a quem ele instrui, aqueles a quem ele ensina, é assim que ele mostra o caminho, então o salmista não está pedindo para Deus mostrar alguma vontade escondida, o que ele quer, é ter uma conduta apropriada, que se harmonize com os preceitos do Senhor, isso aqui é uma direção que a gente sempre tem que pedir ao nosso Deus, isto é, os que esperam no Senhor, querem que Ele lhes firme os passos, isso é uma coisa que a gente tem que orar sempre, Senhor, firma os meus passos, um dos verbos no hebraico é muito bonito, dá a ideia de que Deus faz o caminho, Ele não só te coloca no caminho, Ele rasga o caminho para você, essa é uma maneira de Deus colocar você do jeito mais poderoso possível, no caminho certo a andar, não é? Ele rasga o caminho para você andar nele, então, os caminhos, as veredas de Deus, não são aquele plano escondido dele, você e eu, não somos encorajados por esse salmo a buscar alguma coisa escondida, e sim conhecer a sua verdade, é assim que Ele nos guia, guia-me na tua verdade, a verdade dEle é a sua revelação, é a sua santa e bendita palavra, Ele quer ser dirigido por caminhos santos, essa é uma boa oração para você fazer, Senhor, eu tenho uma decisão importante a tomar, o Senhor sabe das consequências, me permita nunca, ou não me permita cair em laços de iniquidade, me dirige por caminhos santos, essa é uma boa oração para você fazer, me dirige por santos caminhos Senhor, eu quero fazer aquilo que honra a tua lei, os teus mandamentos. Deus teus mandamentos.